Música Na tarde do dia 18 de novembro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria promoveu cursos sobre como elaborar emendas impositivas. A capacitação foi destinada a servidores da Casa Legislativa e reuniu mais de 30 assessores parlamentares. Este é o primeiro ano que os vereadores poderão indicar emendas ao orçamento do município. O objetivo, o princípio é de que todos os assessores parlamentares estejam preparados com o maior número de informações, porque o curso trata sobre orçamento impositivo mais na prática. E como é inédito, é o primeiro ano que nós, Câmara de Vereadores, vamos apresentar as emendas impositivas, nós preferimos chamar de emendas parlamentares individuais, e são os assessores que irão prepará-las. Então, nós, como assessoria técnica e também a Comissão de Orçamento e Finanças, temos o intuito de passar o maior número de informações, até para evitar que nós tenhamos erros técnicos. Larissa, que é chefe de gabinete, gostou da iniciativa do Parlamento e acredita que essa qualificação dá o melhor suporte aos edis na elaboração dos projetos. Os vereadores que estão em contato com as bases, com seus bairros, com as escolas, que têm um trabalho de fiscalização, já conseguem saber onde vão alocar esses recursos, mas é importante que a assessoria esteja preparada para, no momento, saber encaminhar direitinho aqui dentro da casa essa tramitação. Lucas também concorda que a capacitação é importante para que não haja erros quando da produção das emendas. Exatamente por ser o primeiro ano, existirem muitas dúvidas a respeito destes procedimentos, então o corpo técnico nos dá esse auxílio, então é de fundamental importância para o nosso conhecimento e que a gente possa auxiliar adequadamente os parlamentares nessas emendas impositivas. O prazo para a apresentação das emendas é de 19 a 29 de novembro. As emendas devem ser protocoladas na diretoria legislativa e deverão ser feitas de forma individual, via gabinete parlamentar.